É isso aí gente, estamos de volta, eu falei no último bloco aí com o meu amigo Azra, que a gente teve ontem uma festa especial, meu querido Padre Jorge, está aí na tela, o bolo bonito que o Padre Jorge ganhou ontem, muito legal, festa linda, festa muito bacana em homenagem aos 10 anos de ordenação do Padre Jorge Luiz, que completou, completa hoje na verdade, hoje é o aniversário de ordenação do Padre Jorge, parabéns Padre Jorge, obrigado aí por seus préstimos à Sociedade Terezópolis. Bom gente, e por falar em aniversário, né, e por falar em data comemorativa, você sabe, ao longo de todo esse ano nós tivemos aí várias ações relacionadas aos 30 anos do Jornal Diário de Terezópolis, fizemos alguns comentários aqui, alguma coisa lembrando dessa trajetória e hoje a gente tem o prazer de receber, tem o orgulho de receber da nossa Casa Legislativa, da nossa Assembleia Legislativa, na figura, o deputado Luiz Paulo que está aqui já para apresentar essa menção honrosa, pelos 30 anos do Grupo Diário e hoje o Vanderlei Pérez está aqui do lado, né, o chefe vai receber essa menção. Deputado, primeiro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse reconhecimento para a gente do Grupo Diário, realmente é um grande orgulho receber, principalmente das suas mãos, principalmente de um deputado, de um parlamentar que representa tão bem o nosso município, que representa tão bem o nosso Estado, nosso judiado Estado do Rio de Janeiro, ter uma representação como a sua é sempre para a gente muito orgulho, e é muito orgulho para a gente, nesses 30 anos, receber essa menção que eu sei que é muito bacana e que tem que ser aprovada lá pelos nossos deputados, né, gente, e foi aprovada. Obrigado, deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Terezópolis é sempre uma cidade muito afetiva e eu, particularmente, por morar na cidade do Rio de Janeiro e ter lido um livro chamado A Cidade e as Serras, de essa de Queiroz, sou um apaixonado pela região serrana, porque gosto do clima, gosto da vegetação e, principalmente, da população. E 30 anos de funcionamento de um jornal em um município não acontece com facilidade, principalmente um jornal diário, e que foi criado em 1988. Depois da fusão dos dois estados, que foi em 15 de março de 75. E não somente o grupo Terezópolis se transformou em um veículo de comunicação geral. Soube se adaptar aos templos, soube inserir a modernidade na sua comunicação. E isso tem que ser louvado. Eu, sem ser um homem de mídia, eu aprendi que é muito difícil um jornal se manter em pé sem estar inserido na comunicação por televisão, sem estar inserido na comunicação por rádio e agora pela internet. Isso tudo o grupo descobriu com muita facilidade e é um veículo de comunicação mais importante de Terezópolis e, quiçá, de toda a região serrana. Daí eu ter trazido esta moção de congratulações e aplausos ao diário de Terezópolis pelos seus 30 anos de funcionamento. e com reconhecimento, reconhecimento da própria população que lhe dá credibilidade. Além do mais, sem uma imprensa livre, nós não temos aquele pilar tão fundamental que é o Estado Democrático de Direito. E quando vim aqui, aproximadamente um ano atrás, jamais alguém me perguntou qual era a minha coloração política e ideológica, quem eu apoiava, deixava de apoiar, e fui aqui com toda a liberdade, entrevistado, sabatinado, o nome que se quiser dar. Mas isso mostra o caráter democrático de um veículo de comunicação que faz jornalismo com alma, com vontade e com amor a Terezópolis. Ainda há pouco, conversávamos sobre a ideia de resgatar sempre em nossos municípios a história do município, porque eu também comungo dessa ideia que quem não gosta do seu passado, não vive bem o seu presente e não o projeta para o futuro. Nós precisamos conhecer as nossas origens, as nossas raízes, e nos orgulharmos dela. E Terezópolis tem uma história bonita e importante. Por isso que eu queria fazer a entrega da moção com o máximo prazer e satisfação. E aí, Vanderlei, 30 anos, começou lá no noticiário. E é sinal que o Vanderlei já tem mais de 30 anos. Um pouco mais, né, chefe? Um pouquinho mais. Eu recebo com uma satisfação muito grande a sua homenagem em nome do diário, em nome dos meus filhos, em nome da equipe que produz o nosso jornal e as nossas mídias de internet, de TV. E recebo também, emocionado, as palavras de carinho do deputado, que é uma pessoa a quem eu admiro. É sempre bom receber homenagens, mas quando você recebe homenagem de alguém diferenciado, alguém que tem uma conduta, você percebe uma sinceridade naquela homenagem a mais. Então a gente recebe isso aqui, vai certamente para a parede do meu escritório, ou então da redação, com uma satisfação muito grande. Muito bom ser homenageado, muito bom fazer 30 anos, e muito bom ver que as pessoas estão olhando para a gente. Isso é um sinal de que a gente vai andar na linha, né? Porque a gente tem uma tendência a fugir do foco, né? Então quando a gente percebe que as pessoas estão observando a nossa imparcialidade, o que faz a nossa independência, como a gente procede no dia a dia, a nossa ética, isso nos conduz também para o caminho, né? Nos conduz para ser mais exigentes com a nossa própria crítica. Então recebo com muita satisfação essa homenagem, agradeço aos deputados que aprovaram a unanimidade, ao deputado Luiz Paulo, vice-governador do Estado, foi vice-governador do Estado e teve a sua, sempre teve aqueles momentos em que ele procurou ajudar a cidade, interferir nas coisas positivas. Eu já tive aqui alguns eventos onde o deputado foi importante para que aquilo acontecesse, então a gente se sente feliz em saber que existem pessoas preocupadas com a gente lá na Câmara Estadual, de uma Câmara tão criticada, as pessoas estão com foco, olhando para a LERJ, mas certamente que elas diferenciam, elas olham e veem o que é joio, o que é trigo, e existe certamente muito trigo ainda nessa nossa LERJ, e quando a gente vê ela sendo positiva para a sociedade, a gente fica feliz com isso. Ô Vanderlei, o diário de Teresópolis não é só visto, ele é visto e admirado. A Assembleia Legislativa, infelizmente, hoje é vista e não está sendo admirada, mas compete a nós que façamos e cumpramos um papel de resistir a esse momento. E eu queria também ter o prazer de apertar a tua mão. Parabéns. Obrigado. A gente é que agradece, né, deputado? A gente é que agradece. Realmente é muito importante para o profissional de imprensa, sobretudo no momento em que a gente vive, um momento complicado, de muitos questionamentos a respeito de vários posicionamentos assumidos pela própria imprensa, no momento de, sobretudo com relação à LERJ, de questionamentos éticos e tudo mais, nós recebermos uma moção como essa, que está aqui nas nossas mãos, que vai com certeza para o mural do orgulho do Vanderlei, que está lá, várias homenagens que ele recebeu. Quando a gente recebe uma homenagem como essa, vindo de uma das exceções de uma casa que infelizmente não está agradando muito a nossa população e não está representando bem a nossa população, para a gente é motivo de orgulho especial. Mas eu queria finalizar essa entrevista rapidinho, porque a gente tem que aproveitar. O deputado Luiz Paulo está aqui e a gente tem que aproveitar. Criou-se muita expectativa com relação a essa nova composição da LERJ, como é que vai ser. O que o deputado Luiz Paulo já está no seu quarto mandato? O que o senhor espera para esse próximo ano de 2019, para essa próxima legislatura? Bom, eu tenho por hábito cultivar a esperança. A esperança. Nós vamos ter 36 parlamentares novos e 34 já que renovaram seus mandatos. É uma renovação expressiva, que eu desejo profundamente que seja para melhor. Que venham deputados mais compromissados com a ética, com a honra, com a dignidade, com a moral, que tenham capacidade de fiscalizar o poder executivo, que tenham capacidade de estudar as matérias que vão à pauta, que tenham a capacidade de compreender o papel dos nossos 92 municípios, porque o Estado seria nada sem a existência dos nossos 92 municípios, até porque me considero um deputado também municipalista, e que compreenda que o voto popular dá uma responsabilidade muito grande a quem é eleito, porque ele está ali representando um segmento da população e deve satisfação a essa população. Então eu tenho essa esperança. E tenho a esperança que o novo governador está eleito, por via de consequência, está com representatividade de uma eleição que ele ganhou em dois turnos e no segundo turno uma vitória esmagadora. É claro que também sabemos que o voto que ele teve foi transferido pelo presidente eleito, mas ele está eleito, ele foi o escolhido. Então, em tese, não tem, em linguagem popular, rabo preso com ninguém. Então pode ter responsabilidade, credibilidade, para ser um governador que, de fato, lute pelos grandes interesses do nosso Estado e dos nossos municípios. Tenho também essa esperança. Eu, há muitos mandatos que eu estou na oposição. Não fui eleitor do governador, mas quero que o governo dê certo. Estarei, possivelmente, na oposição, novamente, mas uma oposição que seja construtiva, fiscalizatória, responsável, para a felicidade do nosso Estado e a melhoria da qualidade de vida da nossa população diante dessa crise ética, moral, econômica, financeira e de gestão. É isso aí. Bom, a gente agradece mais uma vez. Deputado, muito obrigado. Primeiro, pela homenagem prestada aos 30 anos do Grupo Diário. Como o Vanderlei falou, para a gente é um motivo de muito orgulho. A gente está sempre colocando à disposição do seu mandato. Não será diferente a partir de 2019 também. Só tem aqui o espaço aberto, sempre que quiser fazer uma prestação de contas, falar um pouco com o Teresopolitano, só será muitíssimo bem-vindo aqui sempre. Muito obrigado. É isso, chefe? Eu que agradeço. Um grande abraço, Vanderlei. Uma satisfação muito grande, um prazer. Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela homenagem e obrigado por entender que a gente merece a sua homenagem. Isso é verdade, chefe. É isso aí. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Acabou não. Tem muita coisa pela frente. Ainda tem o Café com Política. Ainda vamos conversar com o meu amigo Rodney para falar da novidade. O Sesc e o Senac adquiriram, compraram o Hotel Alpina. Vamos falar sobre essa novidade com o Rodney também. E ainda tem mais uma oportunidade de você ajudar os nossos amiguinhos, os peludinhos. Vai ter mais uma feira de adoção aí. E é o nosso próximo assunto. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente fala sobre essa feira que você vai ter a oportunidade de participar. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Já, já a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.